Ora, boa noite a todos, boa tarde para quem estiver no Brasil. Este é um live expresso e direto aqui da Bahia. Então, hoje estive aqui o meu primeiro dia, com o primeiro dia de trabalho. Cheguei ontem à noite, fui direto para a cama, hoje recomeçámos muito, muito cedo, 7 da manhã. Estava na empresa, reuniões todo o dia, até às 4, por aí, com rendedores, com a equipa comercial, antes disso com a administração, mas não quis deixar de fazer o live, ainda que expresso e direto. E é tão expresso e tão direto que eu estou a fazer aqui da academia, como falam aqui no Brasil, ou seja, do ginásio. Então, vim direto da empresa aqui para o ginásio e agora ainda vou fazer uma partida de ténis. E então, o live de hoje é muito rápido e para vos dizer que ser empreendedor deve-nos possibilitar ter uma vida melhor. E não tirar-nos essa possibilidade. E quase sempre, quando nós somos empreendedores, vamos envolver-nos no trabalho técnico que está subjacente à nossa atividade. Então, o PT do ginásio, o professor da academia, vem para a academia e dá aulas todo o dia. É ele que abre, é ele que fecha. O cabeleireiro vai cortar cabelo o dia todo, o cozinheiro igual. O advogado vai advogar, o médico vai medicar. E então o técnico acaba por trabalhar na sua atividade e esquece de fazer o resto. E então, o seu negócio cresce até ao limite das horas que ele tem disponível na agenda, porque ele tem que se envolver operacionalmente em tudo aquilo que acontece. E é por isso que a maior parte dos empreendedores começa a trabalhar 8, depois para 10, depois para 12, depois para 14 horas. Depois trabalha aos sábados, depois trabalha aos domingos. Quando dá por isso não tem férias e quando consegue tirar uns dias vai com o telefone e está o dia todo quase que online, porque nada acontece na sua empresa sem que ele esteja envolvido. E eu não sei quanto a ti que estás desse lado, mas para mim, que também sou empreendedor e sempre fui, e há muitos anos, não foi para isso que eu me estabeleci por conta própria. E eu estabeleci-me por conta própria para ter liberdade e para ter a possibilidade de ter uma vida melhor do que tinha quando trabalhava por conta do trem. Então, é isso que eu tenho conseguido construir na minha empresa, é isso que eu tenho conseguido ensinar aos empresários com quem vamos trabalhar e trabalhando e aos outros empreendedores que vamos acompanhando a fazer. Então, eu não quero vender-vos aqui um sonho utópico de que é possível ser um empreendedor com grandes resultados sem esforço, não. Nunca vi isso acontecer, não acredito nisso, mas temos a grande possibilidade de estarmos no controle desse esforço e no controle das horas desse esforço. Então, para mim, infelizmente, da forma como fui construindo as coisas, da forma como tenho as empresas organizadas hoje, eu trabalho muitas horas, não me interpretem mal, não são muitas as pessoas que trabalham como eu trabalho, noites fora, viagens, tudo, mas sobra tempo para fazer todas as coisas que eu gosto de fazer. Sobra tempo para ter fins de semana, para aproveitar a família, para aproveitar os amigos, para fazer os meus jantares. Aliás, hoje estou aqui com um ótimo grupo de amigos na Bahia e vamos fazer um ótimo jantar numa esplanada de um italiano que é absolutamente fantástico. Mas antes disso, vim para a academia, para o ginásio, treinei uma hora agora aqui e vou jogar mais uma hora e meia de ténis, pelo menos já estão ali nas quadras, nas pistas, não é? Como falam aqui no Brasil, ou nos cortes, como nós dizemos em Portugal, e vamos fazer ali uma partida pelo menos de uma hora e meia. Depois vamos jantar. Então, há aqui uma série de outras coisas de gratificações que eu hoje posso tirar da vida e que dificilmente poderia se não estivesse no controle do meu destino e no controle da minha vida. Então, o meu desafio para hoje é o desafio de encararem a vossa empresa como um veículo para vos dar o estilo de vida que vocês sonharam e não se resignem à ideia de quem é empreendedor tem que trabalhar horas a fio e tem que perder essa qualidade de vida. Não, não é assim. Todos os mais bem-sucedidos empreendedores do mundo acabam por poder ter uma vida de sonho depois de estruturarem o seu negócio. Então, é isso que eu também tenho para partilhar convosco, a forma de fazer isso e por isso lançámos o desafio do empreendedor. paulodevilhena.com barra o desafio. E eu incito-vos vivamente a que se inscrevam já. Estão os links aqui em baixo nos comentários. Inscrevam-se já a paulodevilhena.com barra o desafio. Onde eu vou, durante uma semana e a partir de 16 de julho, partilhar com vocês tudo aquilo que eu acredito que se deve fazer para estruturarmos uma empresa a ponto dela nos dar o estilo de vida que nós sonhámos e não tirarmos essa possibilidade. Então, vamos ter conteúdos em vídeo, vamos ter conteúdos escritos, muitos conteúdos escritos, muita densidade, muita qualidade, acredito eu. E vamos ter depois trabalhos de casa também. Então, este foi um conteúdo que nós levámos mais de um ano a estruturar aqui na empresa para vos dar gratuitamente e para que vocês possam aceder também a toda essa informação porque não são segredos, são coisas que eu gosto de partilhar. Então, vão diretos já, ali abaixo, paulodevilhena.com barra o desafio. E mais do que isso, eu gostava que criássemos aqui um movimento. Nosso objetivo é chegarmos a pelo menos 3 mil pessoas. Vamos chegar a 2 mil ainda hoje, acredito eu, mas queria chegar a 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Então, para isso, se te interessares por te inscreveres, se achares que é suficientemente bom para tu dedicares o teu tempo, por favor, partilha também com todos os teus amigos empreendedores. Todos os que estejam por conta própria, profissionais liberais, vendedores por conta própria, médicos, veterinários, contabilistas, advogados, empresários, todas as pessoas que estejam por conta própria e que tenham assumido o desafio de tomar em conta da sua vida profissional, merecem ter esta oportunidade. Então, partilha com eles. Um abraço a todos. paulodevilhena.com barra o desafio.